Com obras super aceleradas você não pode perder tempo, ligue agora, não perca essa oportunidade do Parque dos Pássaros, um loteamento fantástico na cidade de Pradópolis. Obras super aceleradas como você está vendo nas imagens, a ponte de ligação já foi feita da José Constantino, vai conhecer, vale a pena, plano Minha Casa Minha Vida, toda facilidade para você utilizar e terrenos a partir de 250 metros quadrados. Anota aí o telefone para você não perder os lotes remanescentes 99775-3255, Parque dos Pássaros em Pradópolis.